Já me cansei de chorar, de perder Carregar dessa vez e jamais demonstrar Que sinto mesmo assim como você Teu pessimismo pra mim é mais que fé O que é bom a vida dar pra depois poder roubar E morrer de rir ao ver que você não tem mais O que é bom a vida dar pra depois poder roubar E morrer de rir ao ver que você não tem mais Assumirei a ironia de todo acaso em mim Minha vida sem resistir Eu vou buscar ser mais sincero comigo e não Não pensar o mundo que há pra onde eu devo ir O que é bom a vida dar pra depois poder roubar E morrer de rir ao ver que você não tem mais O que é bom a vida dar pra depois poder roubar E morrer de rir ao ver que você não tem mais Eu sou uma piada interna Eu sou uma piada interna Feita porque não tem senso de humor Eu sou uma piada interna feita porque não tem senso de humor Eu sou uma piada interna Feita porque não tem senso de humor Eu sou uma piada interna 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 E morrer de rir e a dor